Música Pois é gente, fui mergulhar em Cuba, na verdade era um grupo de 30 mergulhadores e a democracia venceu para Cuba. Eu não queria Cuba, eu queria Cozumel, mas tudo bem. Chegando em Cuba, ele era o médico do Rio Norte, lá em Caio Largo. Eu o vi a primeiro dia, depois não o vi mais porque o mergulho consumia. E justamente no único dia que eu falei, não vou mergulhar, vou conhecer, e aí eu conheci ele. E foi uma história surpreendente porque a gente só conversou por duas ou três horas. Ele teve um caso de urgência, que ele era médico, levou para Havana e eu fiquei em Caio. E nisso a gente ficou incomunicável. E no outro dia eu partia para Havana e ele estava lá. Só que ele não sabia também que eu ia para Havana. Ele chegou lá, ele quis voltar. E o engraçado é que quando ele chegou em Havana, que ele deixou o infartado, o cliente dele, ele ligou para o pai e falou, pai eu preciso voltar que eu encontrei a mulher da minha vida. E o pai dele perguntou, mas e aí vocês ficaram juntos? Não, não, a gente só conversou por duas horas. E o pai dele falou, ah, esquece, ela nunca mais vai voltar. E hoje nós estamos casados. Exato. Exato. Nossa primeira viagem. Bom, eu posso falar bem, bem das características de Cuba, que são socialistas e isso, e estão bem baseadas na pessoa humana, na saúde, na educação. Cuba tem um programa muito amplo na saúde e na educação do povo. E na segurança, na segurança do povo. E desde que eu cheguei aqui na Rússia, me dou conta que é quase o mesmo. E desde as pessoas, como se comportam, como são humildes, que não dá para diferenciar que uma pessoa tem um nível social mais alto que o outro, entende? Essa humildade que caracteriza a Rússia é similar em Cuba. É como se estivesse em Cuba, mas com mais recursos. Tchau, 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 tchau.